e salve galera do youtube beleza então sejam bem vindos aqui a mais um vídeo dessa vez aqui galera to trazendo aqui para vocês aqui uma mini série aqui no canal mostrando alguns jogos gratuitos aqui que hoje eu joguei e recomendo para vocês beleza hoje eu joguei alguns jogos aqui hoje eu vou testar aqui se o game for bom vou estar gravando trazendo aqui no canal alguns hoje joguei nessa na minha conta atual da google play e desinstalei e to baixando aqui nesse celular aqui para estar mostrando para vocês beleza então bora lá tá vou aqui em taças ó como vocês podem ver minha conta desse game aqui é mais ou menos um pouco tá um pouco elevada mas eu não jogo esse jogo daqui a conta só tá parada mas o progresso fica salvo então bora lá água só está no lugar 100% fora 281 né Vamos lá. Para lembrar a vocês que eu estou trazendo esses tipos de jogos para estar mostrando para vocês. Se vocês gostarem, vocês baixem, joguem e aproveitem o máximo que vocês quiserem. Então vamos lá, segunda corrida. Esse daqui é o 2, beleza? Tem o game 1 e o 2. Deixe o game aqui, eu estou jogando o 2, tá? Tem pessoas online ali, carros diferentes, personagens editados, mapas totalmente diferenciados. Tá. Aqui. 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 E bora lá. Aqui. Opa! Achei, viram meu carro? Eu estudo aqui pelo menos para conseguir itens e melhorar o veículo para ser melhor do que o primeiro game. Tem alguns mapas que se repetem, mas eu já mudei algumas coisas, olha o nome dos caras ali, olha o que eu sei aqui, olha o que eu sei aqui, olha o que eu sei aqui, vamos lá, terminar essa daqui para ir para o ultimo mapa, beleza. Olha o carinha me passou, mas o que passa ele, não sei se é a cara, se é a máquina, é tudo igual, beleza, vamos aqui, olha o que eu sei. Vou fazer só mais 3 mapas aqui e encerrar o vídeo, olha o que ele é mortinho, agora tem um carinha de mortinho nesse mapa aqui, não sei se é boa ou se for, não tem problema. Olha o que eu sei aqui. Não peguei o galão de gasolina, mas vamos embora. O problema não. Bora lá para a última. Eu morri, bora fazer isso Vou querer inventar de novo né, quase Nem lembrava que esse mapa daqui tinha se esparado Então pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se vocês curtiu no game eu vou até deixando aí embaixo o link né, deixa eu deixar para vocês estarem baixando o game direto do Google Play, beleza? O link aí embaixo Se vocês curtiram o vídeo game aí, deixa o like aí e fui! E aí E aí e aí e aí Obrigado.